A presença de gordura na urina e não é considerada normal, devendo ser investigada através de outros exames para avaliar a função dos rins, principalmente, e, em seguida, ser iniciado a tratamento caso haja necessidade. A gordura na urina pode ser percebida por meio do aspecto turvo ou meuleoso da urina, além de poderem ser observadas características mais especificas no microscópio, sendo indicado anolado do eixame de urina. C-O-M-O-S-A-B-E-R-S-E-O-E acento agudo G-O-R-D-U-R-A-N-A-U-R-I-N-A pode-se desconfiar de gordura na urina quando a urinar observa-se a urina mais turva, com aspecto oleoso. No eixame de urina, é feita a confirmação, podendo ser observado no microscópio a presença de gotículas de gordura, para isença de estruturas ovais de gordura, cilindros formados por células de gordura e cristais de colesterol. A partir da identificação de estruturas de confirmação de gordura na urina, o médico pode solicitar a realização de out-rossexames para que seja identificada a causa e seja iniciado a tratamento. C-O-M-O-S-A-B-E-R-S-E-R-G-O-R-D-U-R-A-N-A-U-R-I-N-A Algumas das situações em que podes ser identificada a presença de gordura na urina são 2.1 C-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S-A-B-E-R-O-S Por exemplo. Além de poder ser verificado o aspecto oleoso a urina e deserém verificadas microscopicamente características relacionadas à presença de gordura na urina, é possível perceber a urina um pouco espumosa e a inchaçou de tornozelos ou pés. A saibar é conhecer os sintomas de zinidrome nefrótica. O que é fazer 2 pontos quando a presença de gordura na urina é devido a zinidrome nefrótica, é recomendado que o tratamento continue a ser feito conforme a orientação do nefrologista, como usa de remédios para diminuir a pressão, diuréticos ou medicamentos que diminuam a atividade do sistema imunológico para diminuir a inflamação, é como dança na dieta. Dessa forma, vírgula, é possível aliviar os sintomas da doença e a melhorar a qualidade devida da pessoa. A desidratação pode acontecer como consequência de doenças ou devido a doença. A doença é tomar quantidades suficientes de água durante o dia, o que é poder levar ao aparecimento de zinais. As sintomas característicos, vírgula, como boca zeca, vírgula, durdecabe, essa vírgula, pontura, vírgula, cânibra, vírgula, alteração dos batimentos cardíacos e fibra baixa. O que é fazer dois pontos é acento agudo e MP, OR, T, A, N, T, E, B, E, B, E, R, P, E, L, O, M, N e O, S, 2 litros de água ou líquidos por dia para evitar a desidratação, vírgula, além de beber água durante e após a atividade física. No entanto, vírgula, nos casos de desidratação, zé vera, vírgula, é importante que a pessoa seja levada rapidamente a para hospital ou prontos ou corra mais próximo para a querece basura ou diretamente na veia para a hidratação zé restabelecida. Veja o que é fazer em caso de desidratação. 3.C E TOS e a cetose é uma situação caracterizada pela produção de energia a partir da gordura quando o naniá glácos é suficiente no organismo, vírgula, sendo considerado um processo natural do organismo. Dessa forma, vírgula, como é exposta a períodos de jejum ou dietar estrita, vírgula, as células de gorduras andestruídas e há a formação de corpos cetônicos que podem ser identificados na urina. No entanto, vírgula, quanto maior a produção de corpos cetônicos e maior quantidade na urina, vírgula, maior é o aspecto gorduroso. Além disso, vírgula, é possível saber que a pessoa a encontra sem cetose devido ao aleto forte e característico dessa situação, vírgula, aumento da zê, vírgula, diminuição da fome, dor da cabeça, vírgula, por exemplo. O que é fazer 2 pontos a cetose é um processo natural do organismo, no entanto é importante ter atenção à quantidade de corpos cetônicos no sangue e na urina, pois o aumento da quantidade de corpos cetônicos no sangue pode diminuir a opção e nem o resultar no sangue. Por isso, é recomendado evitar ficar longos períodos em jejum sem que seja recomendado pelo médico ou nutricionista, além de nãs é recomendada a realização de dietas restritas, como a cetogênica, sem acompanhamento. 4.Q.U.I.L. O acento agudo R.I.A. Aquiloria é uma situação caracterizada pela pela passagem dos fluidos linfáticos do intestino para os r.ns, resultando no aspecto meiolitoso da urina, além de aspecto gorduroso, e só porque boa parte da gordura da dieta é absorvida pelos vasos linfáticos no intestino. 4.Q.U.I.L. Além da cor mais esbranquiçada e da presença de gordura na urina, é possível também que haja dor ao urinar o aumento da vontade de urinar. 5.Q.U.I.L. O que fazer 2.Q.U.I.L. O tratamento para que a urina deve ser feito de acordo com a causa, podendo ser devido a infecções, tumores, PR, o problema nos rins ou ser congênito, no entanto em todas as situações é recomendado que a pessoa faça uma dieta pobre em lipidiosa e caem proteínas e líquidos. 5.Q.U.I.L.A.S.